Olá, tudo bem? Nosso Mendes em pauta de hoje traz o tema Exteronatário afetivo Pesado, né? Não, não acho que é pesado não, acho que é muito atual Em tempos de fake news, exteronatário afetivo é a coisa mais esperada que se tem Não acho... E eles cada vez estão crescendo mais, se apropriando Eu acho que as redes sociais favoreceram muito isso Porque na rede social a pessoa bota o que quiser Pode ter vários nicknames, pode ter várias facetas Pode botar foto, sei lá, de alguém lá do outro lado do mundo Pode ser várias pessoas Então, assim, eu acho que estelionatário afetivo A gente tem que ver aqui, por que o termo estelionatário, né? Porque no código penal existe o 171 Que aquela pessoa, o estelionatário é aquela pessoa que sempre É aquela pessoa que chega na tua vida falando coisas boas Ele é envolvente, é uma pessoa de bom papo É uma pessoa extremamente agradável Mas sempre tá ali pra sugar alguma coisa Sempre pra dar um golpe, é o golpista É o popularmente chamado de golpista Então é aquele que vende, encontra alguém na rua E vende um bilhete de loteria premiado Isso é um golpe de estelionato E na realidade não tem nada disso Mas lá no tempo antigo, né? Ainda tem esse golpe Ainda tem esse golpe, infelizmente ainda tem Vem com uma história, né? Olha, eu ganhei, mas eu não tô podendo trocar Exatamente, eu não tô podendo trocar Existe o próprio... Semana passada, não sei se foi semana passada Pareceu no Fantástico Um deputado que fazia isso via internet Ele vendia carros nos Estados Unidos E vendia aplicações E aí foi se descobrir que esse cara é deputado Hoje é do Conselho de Ética da Câmara Então, tipo assim, é muito mais comum do que a gente imagina Não sei o que vai acontecer, eu espero E no Brasil tem uma coisa Que o estelionatário é como se fosse um crime menor Eu não acho um crime menor Eu acho que você mentir é uma coisa muito grave Principalmente quando você mente Com o objetivo de tirar vantagens de alguém É diferente quando você tem aquelas mentiras diplomáticas Aquelas mentiras da educação básica Você não chega pra uma pessoa Que de repente teve uma doença Teve que tomar um corticoide, engordou horrores Você não chega pra uma pessoa Nossa, você tá uma baleia Quer dizer, existem mentiras que são sociais Faz parte de você da boa educação Mas o estelionato não É uma mentira sempre com a intenção de tirar vantagem De pegar algo do outro E tem uma coisa tão interessante Que no nosso código O estelionato não é tão grave assim Em geral não dá nada Não dá cadeia Em geral é cesta básica É uma coisa muito light Porque a nossa constituição prevê Que você pode mentir Para benefício próprio E isso é horrível Porque se eu posso mentir Por exemplo, uma pessoa mata a outra Ela vai poder contar várias versões E ver qual é a versão Que fica melhor para se defender A constituição americana Ao contrário Se você mente E se for provado ser mentiu A sua pena vai ser agravada Então existe uma coisa no Brasil Que existe uma certa simpatia Com a mentira Com essa coisa No Rio tem muito isso Esperteza carioca Que na realidade É quase um estelionato Quando você traz isso Para a questão afetiva Como você colocou É sempre o estelionato afetivo O estelionatário afetivo É aquele cara que entra na tua vida Você vai achar sempre Que é o melhor cara do mundo Que é a sua alma gêmea Ele sempre vai dizer coisas Que você gosta de ouvir Ele sempre vai te paparicar Ele vai se transformar Num homem maravilhoso Uma coisa engraçada Que você trouxe logo no início Em tempos de redes sociais E de fake news Porque você Acaba se expondo muito Em redes sociais E eles estão ali Exatamente para isso Para pegar a sua fragilidade Quais são os seus gostos O que você gosta O que você gosta de ouvir Então hoje O estelionatário Ele chega na vida da pessoa Ele dá uma vasculhada Nas redes sociais Ele chega na vida da pessoa Podendo ser a pessoa perfeita E aí a pessoa Tudo o que você quer Então por uma questão humana Você sempre gosta De ouvir coisas boas Ou que as pessoas têm Gosto parecido com o seu É uma questão de sintonia Você rapidamente é seduzido O estelionatário afetivo Ele te seduz Em todos os sentidos Se mostrando um príncipe encantado Ou uma princesa encantada E logo depois Que ocorre essa conquista Que ele atinge o objetivo Que ele quer De tirar de você Seja dinheiro Seja status Seja diversão Seja o que for O que ele vai fazer Ele sai da sua vida De maneira drástica E isso tem tido muitos golpes Nas redes sociais De homens Que começam a se relacionar Com mulheres Aí diz que é de Portugal Ou de Moçambique Seja lá o país que for E aí eles vão Continua aquele namoro Ah porque eu vou Eu vou te visitar Não sei quando Aí de repente Conta a história Ah meu filho Tá com uma doença Tá com meningite Aí a pessoa Naquela bondade Vai e deposita o dinheiro E empresta E de repente A pessoa some Isso é muito comum É que as pessoas em geral Têm vergonha de falar Isso acaba no consultório A pessoa tem vergonha Porque a pessoa fala assim Não, ninguém vai acreditar Que eu não precisei de uma arma Eu transferi o dinheiro Eu dei Eu realmente dei Isso é muito mais comum A gente vê isso Quase sempre no nosso Porque no social Isso não aparece Porque fica com vergonha Sim, constrangida A pessoa fica assim Mas ele te forçou A mandar esse dinheiro? Não, não forçou A pessoa achando Que estava envolvida Porque ali Meses Um, dois, três, seis meses Eu já tive pacientes Que chegaram De um ano De um relacionamento virtual Aquilo que eu estou dizendo As pessoas estão acreditando Nesses relacionamentos virtuais E acabou depositando Muito dinheiro para a pessoa Porque ela estava com Um problema de doença Em família E quando tirou tudo Que a pessoa chegou E falou assim Olha, não tem mais reserva De dinheiro Aí sumiu Aquele Aquele nickname não existia A foto era de um De um cara Da África do Sul É assim Totalmente fake Então O estelionatário afetivo É um perigo E a gente tem que estar Muito alerta Porque Quanto mais carente Uma pessoa está Mais frágil ela fica E aí O estelionatário Ele chega Realmente Imbuído Vestido Desse príncipe encantado E é sempre Aquela história linda Sempre Quem não quer ter Um relacionamento Que a pessoa está Dentro da sua prateleira Esclarecido Que tem um Um bom padrão Social Então você se encanta Só que no meio Dessa relação Ele perde o emprego Acontece uma tragédia E você puxa Não, o estelionatário Ele sempre é herói Das histórias Então, por exemplo Ele está desempregado Porque ele foi denunciar Um esquema de corrupção Dentro da empresa Ele Dentro da família A família rejeita ele Porque ele diz As verdades Para a família Ele é sempre Essa figura Épica Desafiando tudo Quando na realidade É uma grande mentira O estelionatário Ele é uma mentira Se existe uma personalidade Que a gente pode dizer Assim Sinônimo de mentira É o estelionatário O tempo todo O tempo todo Mentir para ele É absolutamente É visceral É normal O estelionatário Não sabe dizer a verdade Nem quer dizer a verdade Porque a verdade Ela não traz Um lucro imediato Bem, a gente tem O estelionatário E a gente tem A pessoa vítima dele Sim E o que você poderia trazer Assim Para se proteger Olha É muito Não é tão simples Porque às vezes Você está numa fase de vida Muito difícil E você Quer Quer um pouco Daquele Conto de fadas A pessoa quer um pouco Do conto de fadas Mas eu diria o seguinte Cuidado Sempre Muito alerta Para essas pessoas Que entram na tua vida Muito perfeita demais Sem defeito nenhum Tipo assim Essa coisa Esse herói épico Ou essa heroína épica Que em defesa de tudo Ele sempre se dá mal Porque ele está defendendo Os valores Não existe Essa pessoa Exatamente Não existe Essa pessoa tão perfeita As pessoas Têm limitações É a do ser humano Então cuidado E sempre verificar Se é verdade ou não Porque um estelionatário Com 14 anos Ele já tem um passado De mentiras absurdas É sempre ver assim Ele deixou muitas vítimas Quanto mais idade Mais vítimas vai ter Tentar ver isso Eu tenho um pé atrás De pessoas muito perfeitas Muito obrigado Tá